Salve, salve senhoras e senhores Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hustle Hard Productions Aqui é o Hard In the Motherfucking House E hoje é sabadão, dia 7 de julho de 2012 E chegou o dia É agora que eu vou sortear os dois inscritos Que irão participar do vídeo especial do canal Vídeo especial de mil inscritos E desde já, eu quero deixar aqui registrado O meu muito obrigado a todos que participaram do sorteio E pra quem não participou Sinto muito, perdeu a oportunidade Fica pra próxima, quem sabe E eu não vou fazer esse sorteio por live stream, tá rapaziada? Porque na minha opinião, essa live do YouTube Tá muito amadora, tá muito bugada Então eu prefiro gravar o vídeo Mandar pro YouTube E aí vocês podem assistir com tranquilidade E sem nenhum tipo de travada Então agora vamos lá Pra página do Facebook Que vai rolar o sorteio Então beleza Já estou aqui no Facebook E podem ver que aqui não tem mentira Hoje é dia 7 do 7 de 2012 Agora são exatamente 1h53 da tarde Sorteio aqui então ao vivo E aqui está Promoções da página Hustle Hard Productions Quero participar do vídeo especial do Hard Sorteio de 2 inscritos do canal Hustle Hard Productions Para participar do vídeo especial de mil inscritos Então vamos nessa Vou clicar aqui em Sortear Isso que vocês estão vendo aqui embaixo Sorteios já realizados para essa promoção Foram alguns testes que eu fiz com o sorteio Pra ver se estava tudo ok Pra ver se estava tudo certinho Porque é o primeiro sorteio que eu estou fazendo Então eu tenho que ter certeza Que está tudo certo Então ignorem Esses sorteios já realizados Foram testes Ignorem isso O que vai valer esse sorteio ao vivo Beleza? Aqui em número de sorteados Eu vou colocar 8 Por que 8? Vocês me perguntam Hard não serão só 2 os sorteados Que vão participar do vídeo Sim, serão 2 participantes no meu vídeo Mas o que acontece Vai que algum desses 2 participantes Que foram sorteados inicialmente Não podem comparecer no vídeo Acontece algum tipo de problema E eles desistem Enfim Deixando esse número 8 Eu posso pegar o próximo da fila E encaixar no lugar de quem desistiu Beleza? Então vou deixar aqui o número de sorteados em 8 Boa sorte a todos E o sorteio vai rolar Foi gerado um link Eu vou clicar nesse link E aqui estão Os 8 sorteados No caso o que está valendo aqui Inicialmente são os 2 primeiros Que foi o Gabriel Lucas E o Davi Marsola Então Gabriel Lucas e Davi Marsola Vocês foram os 2 primeiros sorteados Entrem em contato comigo Pelo Youtube Skype Aqui pelo próprio Facebook mesmo Vocês tem o prazo de 1 semana Para entrar em contato comigo Certo? Caso algum de vocês 2 Gabriel ou Davi Não entrem em contato comigo Nesse período de 1 semana Eu vou encaixar o Matheus Bernardino Certo? Então assim por diante O próximo seria o Luiz André O Nicolas Kevin Enfim Etc Etc Então Gabriel Lucas e Davi Marsola Vocês são os 2 sorteados Para participar do meu vídeo especial De 1.000 inscritos Parabéns a vocês 2 E aos outros participantes Muito obrigado pela presença no sorteio E é isso aí Gabriel Lucas e Davi Marsola Parabéns Então é isso Esse então foi o sorteio Dos 2 inscritos Que irão participar do vídeo especial Aqui do canal Mais uma vez Parabéns ao Gabriel Lucas e ao Davi Marsola E lembrem-se vocês 2 Que vocês tem o prazo Exatamente de 1 semana Contando a partir de hoje Dia 7 do 7 Tem o prazo então De 1 semana Para entrar em contato comigo Para a gente marcar O dia certinho Da gravação Do vídeo Certo? Entrem em contato Através do Skype Facebook Twitter Enfim Mas entrem em contato Comigo Isso é muito importante Caso vocês não entrem em contato Comigo Eu vou colocar o próximo Da lista do sorteio No lugar de vocês Beleza? Então Fiquem atentos com isso E aos que participaram do sorteio Mas não foram sorteados Paciência Sorteio O próprio nome já diz É questão de sorte Na verdade Então Parabéns mais uma vez Aos sorteados E meu muito obrigado A todos os participantes Do sorteio Valeu então Clique no gostei Adicione o vídeo Aos favoritos Isso ajuda bastante Se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Aqui no meu canal Você encontra Gameplayz em HD Me sigam também no Twitter Lá pelo Twitter A gente conversa melhor Trocar mais ideias e tal E não se esqueçam também De curtir a página Do canal no Facebook O link de tudo isso Que eu falei Está aqui embaixo Na descrição do vídeo Até a próxima Parabéns Muito obrigado Valeu